E hoje a Dica da Diva é uma foto super diferente. Isso mesmo, aqui em Maracaípe, Pernambuco, você tem a opção de tirar foto dentro de um coração de coco. E a gente tá aqui com o Edilson, que vai contar pra gente a história do drone humano. Edilson, conta pra nós como é que surgiu essa ideia e como é que funciona aqui esse negócio de tirar foto no coração. E aí rapaziada, tudo bom? Me chamo Edilson, conhecido como Drone Humano. Essa ideia, pessoal, começou como eu trabalhava numa empresa. Aí eu fui colocado para fora, né? Me dispensaram da empresa e tal. Eu era jardineiro e fiquei desempregado. E de repente eu comecei a vender coco, botei num ponto, não tava dando certo. Aí depois eu vi que aqui nesses coqueirais aqui, ó, parava muito bug. Aí eu pensei em colocar coco lá, né? Pra vender coco. E mostrar ao turista como é que subia no coqueiro e descer e tal. E aí eu vi que não tava tendo resultado e comecei a fazer um quebra-mola de casca de coco. Aí é na hora que o bug parava, né? Pra passar naquele quebra-mola. Aí na hora que eu oferecia o coco, o pessoal comprava e eu subia no coqueiro. E os cocos bebidos, que o pessoal bebia e jogava fora, eu começava a partir, fazer o quebra-mola. Aí depois veio a ideia de eu fazer um coraçãozinho e tal, bem simplesinho. E de repente, assim, apareceu um bug, eu disse, ó, tô tirando foto ali agora dentro daquele coração. E de repente, como eu subi no coqueiro, tirei foto daquele pessoal lá do turista, né? Chegou, me surpreendi porque ficou muito bonito e vi que dava certo um coração e um bug ali dentro e eu fazia as poses. Depois foi pegando as mães ali, tirar foto e até hoje pegou mesmo aí as fotos aí. O pessoal viaja de longe, me procura aqui procurando, né? Vir pra Porto de Galinhas e não vir conhecer aqui em Maracaipi o Coração de Coco não veio aqui pra esses lados, não é isso? Exatamente, chegou. E quanto tempo? Já faz quanto tempo que tu trabalha? Faz três anos e meio que eu tô aqui já tirando foto aqui nos coqueirais. Então tu é o pioneiro da ideia aqui do Coração de Coco que virou o drone humano hoje, né? Mas esse aqui é o original, o original drone humano. E foi bom você lembrar aí, antes era Coração de Coco. Aliás, Coração de Coco não, era Edilson, no primeiro Instagram meu, era Edilson Martim da Silva. Aí depois eu coloquei Coração de Coco, só que eu perdi a senha, aí coloquei Drone Humano. Por exemplo, eu tinha já dois anos de Coração de Coco, com 15 dias o Drone Humano superou o Coração de Coco. Bacana, porque já é sucesso, né? E o bacana que você tem aqui, o pessoal chega com o bug, agora já estaciona ali, e aí um rapaz sobe no coqueiro. No coqueiro, senta na cadeirinha lá, ó. Pra fazer as fotos direto do celular do cliente mesmo, não é isso? O cliente já sai postando, mandando pra família. Ó, massa. O gratificante, né, que o turista vem lá de fora, lá, né, e como chega aqui, como vê as fotos, acha bonito, é muito bonito, é muito legal. Isso é bem interessante. E o bacana é a sua iniciativa de buscar alternativa pra trabalhar, né? Exato. Você tem aqui a natureza de graça, você aliou a sua necessidade do trabalho, e é um baita de uma invenção aqui, não é? Exatamente, é. Como eu comecei aqui, como vocês se lembram, né? É, eu acho que foi uma das primeiras Kombi que veio aqui da Diva. É verdade. Foi a primeira Kombi que eu tirei foto aqui, foi da Diva aqui, dentro do coração, né? É, tem a fotinha ainda. Era o, como eles chamam, o coração de coco. É. E era eu sozinho aqui. Você mesmo que subia antes, né? Subia e descia. Você tem uma turminha que faz pra você. É, só que minha perna foi ficando inchada, não tava aguentando, teve tempo que eu fiquei doente, 15 dias em casa doente, de tanto subir e descer, né? E os turistas, o pior que os turistas vinham tirar essa foto comigo e não conseguiam, voltava, voltava assim... Triste, né? Triste, porque não tinha tirado aquela foto. Aí depois teve a necessidade de colocar mais uma pessoa pra me ajudar, depois mais outra pessoa, e a gente fechou em seis pessoas, em três corações. Bacana. A gente deseja mais e mais sucesso pra você, tu mostras que é uma pessoa trabalhadora, tá colocando outras pessoas também pra trabalhar aqui, não é? É, e o bom é que a gente tá trabalhando com 410 bugueiros, o bugueiro todo me apoiou, todo mundo gosta de mim e traz turista aqui. Porque é uma ideia legal, né? O bugueiro, eu agradeço muito também o bugueiro que me apoiou nesse lugar aqui, nesse Skokirai. E junto a gente tem aquela parceria de tirar foto... Trabalhou junto. Exatamente, ele traz os turistas pra mim, com aquela alegria, e eu vejo muita alegria nos bugueiros como traem turistas pra mim. Isso é gratificante, isso é muito bom. Bacana, então deixa um convite aí pra quem tiver passando na região, pra vir fazer essa foto aqui no Zônio Humano. Chegou aqui em Pernambuco, Porto de Galinha, não esqueça, fico localizado aqui a três quilômetros de Porto de Galinha, os Skokirai de Maracaipa aqui. Bacana, sucesso pra você. Obrigado, obrigado a diva, a diva já é de casa. Tamo junto. É isso aí. Tchau.